Fala pessoal, eu fui desafiado, a Luciele foi desafiada pelo Felipe Araújo, que tá lançando a sua música nova, Reincidente. O desafio é o seguinte, quem falou eu te amo primeiro? Contar a história de quem falou eu te amo primeiro, do casal. Do casal. E aqui, mozão, quem falou eu te amo primeiro? Eu. Você? Não, falar foi eu, escrever foi você. Ah, então tá. Eu desafio você, Cacá e Carol. Quem falou eu te amo primeiro? Valeu, valeu Felipe Araújo. Sucesso. Sucesso, meu parceirinho. Valeu, Juvena.